Seus documentos estão todos em ordem, Lívia. Ai, ótimo. Ótimo, eu posso começar a dar aula hoje mesmo, se a senhora quiser. Não bastam documentos. Há muito que se fazer até lá. Dona Carmen. Dona Carmen, por favor, eu tenho três filhos pra criar. E você pretende criá-los com salário de professora? Não, eu pretendia conseguir outro emprego, mas esse é só pra pagar uma dívida. Lívia, Lívia, Lívia. Eu só sobrevivo porque minha filha tem um restaurante. Infelizmente, nesse país, magistério é uma vocação, não um meio de vida. Vou lhe dar um conselho. Procure realmente arranjar um bom emprego além deste. Se não... Rodrigo. Lívia, que sorte encontrar você aqui e ir justamente te procurar. Me procurar? Mas a gente combinou justamente... É que eu estive no Rio e passei numa livraria que tem uma sessão infantil maravilhosa. Eu trouxe umas surpresas pras crianças. Você pode não acreditar, mas eu gosto muito dos seus filhos. Rodrigo, eu acho melhor que eles não recebam esses presentes. Mas você vai deixar de dar essa pequena alegria a eles? Só porque me acham um cara suspeito? Tirou as palavras da minha boca, Rodrigo. Você é suspeito de estar envolvido no desaparecimento e na possível morte daquela moça. A Lara. Eu gostaria que você me acompanhasse. Eu preciso de um depoimento seu. Perfeitamente, estou à disposição. Mas você se importa se eu trocar duas palavrinhas aqui com a Lívia em particular? Pode observar a distância para ter certeza que está tudo bem. Sinceramente, eu não sei o que você ainda tem para me dizer. Lívia, eu não tenho nada a ver com crime nenhum. Só vou depor porque é meu dever. Mas eu não tenho ideia do que aconteceu com a Lara. Não é fácil acreditar nisso, Rodrigo. Pode duvidar de mim. Mas eu vou provar que sou inocente. Naquele dia, eu só me descontrolei com a Lara porque ela ameaçou o Zeca. E até hoje me arrependo disso. Isso. Ainda tem chance de você aceitar? Não mesmo. Olha, eu acho melhor você... Oi, mãe. Oi, amor. Oi, Rodrigo. Oi, Augusto. O que é isso? Eu lembro-lhe a coisa para criança. É para a gente? Meu amor, que educação é essa? Como é que você adivinhou, rapaz? Olha, esse aqui é para você. E esse, para você, gatinha. Puxa, obrigada. Valeu. Você não devia ter feito isso. Você não me pediu para mentir para eles. Não vai deixar o Zeca sem presente, vai? Pronto, promotor. Estou à sua disposição. Eu só vou depor porque ninguém nessa cidade conhecia a Lara melhor do que eu. Mas daí acharem que eu cometi um crime? Bom, isso eu e o delegado vamos decidir depois do seu depoimento. Até logo.